As vésperas do Natal, Toronto fica mais bonita, iluminada. É brilho para todos os lados. Na Yorkville, o bairro dos ricos e famosos, as lojas caras dividem espaço com milhares de lâmpadas, que não deixam dúvida, o clima de Natal já tomou conta da cidade. Eu acho que é muito legal ver todas as luzes, especialmente aqui no downtown. É muito legal. Eu acho que, em geral, é só que as pessoas estão mais felizes. Na Young Dundas Square, conhecida como a Esquina do Entretenimento, uma árvore de Natal chama a atenção de milhares de pessoas que passam por ali para apreciar a decoração especial. Diversas lojas incrementam suas vitrines com músicas e bonecos que se movimentam. São imagens que encantam crianças e adultos e ficam registradas não só nas câmeras, mas também na memória de muitos deles. Aqui, em frente à Prefeitura de Toronto, está situada a árvore de Natal oficial da cidade. Ela tem aproximadamente 16 metros. Agora, para fazer com que ela ficasse bonita desse jeito, uma equipe levou até duas semanas para concluir o trabalho. E até o principal cartão postal da cidade, a Siene Tower, se rendeu ao espírito de Natal. E ficou verde e vermelha, pronta para receber o bom e velho Papai Noel. E nós que fazemos o Oi Toronto, desejamos a todos vocês um Feliz Natal. Ou, como dizem aqui no Canadá, We Wish You a Merry Christmas. Música 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 From now on, your troubles will be out of sight.